Olha que fofura, estou aqui no Shopping Carnot, olha jeans infantil, olha jardineiras de R$34,99, R$35 Olha que fofas aquela ali, olha essa outra R$35, vai até que tamanho amigo? Até o G, olha, esses aqui também, olha que fofura, até o G Olha, tem bermudinha lá de R$20,00, aquelas bermudinhas de R$20,00, o outro shortinho ali R$15,00 Olha, vestidinho R$20,00, tem várias peças pessoal, vários modelos, melhor dizendo Olha, aquele vestidinho lá em cima está quanto, aquele coloridinho? Esse aí está R$13,00 R$13,00, olha, tem calça, ali está quanto a calça? A calça custa R$23,00 R$23,00, aquela calça desfiadinha ali, amor Até o tamanho 10 Até o tamanho 10, aquele Olha, essa camisa aqui está quanto? Essa aí está R$17,00 R$17,00, até que tamanho? Até o tamanho 12 Até o tamanho 12, olha esse conjuntinho, que fofo Quanto que está? A camisa? A camisa é R$20,00 e o shortinho é R$20,00 A camisa é R$20,00, o shortinho é R$20,00 Olha, que fofura, vai até que tamanho? O shortinho vai até o 10 e a camisa até o tamanho 12 Shortinho 10 e a camisa até o 12 Olha, isso aqui, olha Olha, isso aqui é aquele primeiro que eu mostrei antes lá em cima Olha que conjuntinho fofo esse aqui R$25,00 o conjunto, né, amigo? R$25,00 o conjunto Olha E esse aqui, olha R$10,00 Esse conjuntinho aqui que eu mostrei, ele vai até que tamanho? Até o tamanho 10 Até o tamanho 10 Esse aqui Tem várias cores do shortinho E esses shortinhos, olha Quanto que está esses? R$10,00, olha Olha, gente, que lindo, olha R$10,00 Olha, tem o shortinho florido, ó R$25,00 ali, ó Olha, que fofura Shortinho florido Olha A blusinha Tem várias cores Várias estampas Olha, camisetas conjuntinho aqui, ó R$9,00 no atacado R$9,99, R$10,00 R$10,00 no atacado Gente, olha Que fofo R$20,00 Olha esse aqui também, ó R$23,00 Esse está na promoção, tá, pessoal? Esse aqui, ó Promoção Então, enquanto durar o stop, ok? Esse valor O shortinho está quanto, amigo? R$13,00 Gente, olha Short saia Short saia R$13,00 Olha que fofura Olha Olha que lindo, gente Olha, R$13,00 Eles enviam pelos correios Acima de quantas peças? 5 peças Acima de 5 peças Olha, que lindo Esse está quanto? R$13,00 também? R$20,00 R$20,00 esse Porque ele é bordado Ele é bordado Olha Tem muita coisa linda Então, olha, pessoal Tem muita coisa Não dá pra mostrar tudo, né? Olha esse aqui também Bordadinho Super estiloso Super descolado Conjuntinho que eu mostrei pra vocês Ó Vários tamanhos Vou mostrar o contato deles Olha Eles enviam pelos correios Tá vendo? O que é isso? Acima de 4 peças Acima de 4 peças, né? Acima de 4, 5 peças Acima de 4, 5 peças Ele envia pelos correios Envia no ônibus Vou focalizar aqui Aqui no Shopping Carnot Ok, pessoal? Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Eu amo Não, não, não